Olá, vamos lá, vamos sem óculos, olá, inaugurando, e me srufem os tambores, vamos lá, vem, vamos ver quem vem aí para a inauguração do workshop, o workshop da consciência, ai, 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 o que é isso? O workshop da consciência, vamos lá, quem está chegando, chegou a primeira participante, a primeira convidada Deep Mary, Deep Mary, Deep Mary, bem-vinda, querida, é a Polyposition, já pegou o seu shop, já está ali, prontinha Dudu chegou para o segundo, aí o segundo pegando o shop, shop livre hoje, galera, o shop é de grátis, de grátis com, olha só E os petiscos serão, petiscos deliciosos, petiscos para a consciência, ai, Dino, o que é isso? Petiscos para a consciência nesse workshop, e a galera está chegando, vamos aguardar aí que vem vindo Aí chegou uma solicitação para participação ao vivo, chegou Tamine, Santa vida, grande Tamine E agora vocês vão conhecer a energia dessa carioca maravilhosa Fica aí que já está vindo Tamine, pega teu shop e vem Tamine, vamos lá De óculos ou sem óculos, tá? Aqui, vamos lá Ah, eu gostei dessa de fazer sem óculos, sabe? Aí eu vi assim, olha só o tamanho dos cílios do cara, o careca não tem cabelo, mas tem um cílio, olha aí, ó Coisa linda E já, já, vamos dar início e começar a conversar aqui sobre as perguntas, sobre Axis Falar dessa coisa deliciosa que nasceu aí, numa criação, nossa, minha, de Sonha de Tony E Tamine, vem Tamine, grande Dudu gostou Olha aí, já está lá, pega o shop aí, que o shop é artesanal, tem IPA, tem Quais são os outros que tem mesmo? Pilsen, tem todos eles, tem todos E o principal carro, mais, o shop mais delicioso deles todo De todos esses barris que estão aí pra ti É o shop da consciência O que que é esse shop da consciência, Dino? E o Dino sempre fazendo perguntas, porque as perguntas Perguntas, já vou falar sobre as perguntas E aí nós vamos dar, mandei por engano Que engano nada, amor, só Não te chamo, porque sorry, não há nada de sorry Depois, no final, vamos combinar No final eu chamo um por um aí Todos aqueles que, pá, levantar a mãozinha, mandar aqui Vem comigo e vamos embora Daí a gente dá umas risadas juntos aí Então vamos estar todos a milhão mesmo E aí assim, ó Toda uma estrutura criada aí, sabe Para todas as sextas Vai começar a bombar a sexta, a auguração é hoje Nesse horário gostoso do sábado de tarde E aí nas sextas-feiras já Vamos fazer a happy hour A happy hour da consciência Yes! Delícia! E aí o rap da consciência O rap da consciência Nós vamos fazer bastante conteúdo Todos os conteúdos assim, ó De estudos que nós temos Sim, quero muito Maravilha, sim Queremos te ouvir Mamada! Yes! E a galera tá chegando Eu tô esperando a Tamine Dar aquela convidada lá Tá chamando o pessoal dela Galera, vem vindo Nessa tarde deliciosa Neste sábado maravilhoso E a estrutura toda vai ser o seguinte Gente, toda sexta-feira Nós vamos vir aqui Somos três facilitadores Com a possibilidade de estarmos em quatro E aí vamos começar A distribuir Graciosamente Esses chopes de consciência Os chopes de consciência O que é que são os chopes de consciência? Elas são ferramentas deliciosas Ferramentas maravilhosas Que vão te ajudar neste momento Neste momento A Curtir É Buscar Buscar A contribuição que tá sendo Essa quarentena Pra você Pra sua família Pra você que tá aí em casa Sabe? Como assim contribuição? Dino Porra, não tá bacana Verdade? Fica aí que você vai ver Daqui a pouco eu vou começar A trazer as perguntas Essas perguntas Que vão te trazer Pra um outro espaço Pra um espaço de perceber Saber Ser e receber Toda a magia Toda a coisa gostosa Que tem nesse momento Tão especial Que todos nós estamos Passando nessa quarentena E aí assim Ó gente Mais ainda Mais ainda Não só isso Muito mais do que isso É Preparar você Com essas ferramentas Pra logo que passar Toda essa coisa Que tá aí Logo que Essas nuvenzinhas Foram embora Aí você estar Preparado pra você Criar Começar Já Agora Certo? Nós vamos te entregar Tudo isso Com o maior Gosto Com o maior Tesão Cheio de coração Cheio de amor Para você Daí depois Fazer aí Avançar E criar Começar a criar Criar De um outro espaço Não do espaço Do trauma Drama Da vitimização Mas de um espaço Gostoso Sabe? Porque as coisas Vão ser retomadas Você vai retornar E logo Logo Aline Veiga Benedita Leite Telma Detone Telma Detone Parente da Sônia Detone Certo que sim Vamos ver lá Vamos começar então Vamos ouvir Vamos esperar Chegar Quando chegar em Déser Eu vou botar no ar A carioca Nós vamos fazer assim Os três aí Certo? Os três que vão Fazer os workshops Vocês vão conhecer Daqui a pouco Um por um Eu vou chamar A Tamine Também vai dizer A que veio Qual a contribuição Quais as ferramentas Coisas que nós Todos os três Vamos trazer E já hoje Já hoje Fica aí Hoje mesmo Eu já vou entregar Presentes aqui Os Não quero aparecer Ao vivo Não Recebi o link Para o evento E ainda não conheço O processo de AXE Mas que delícia Que delícia Que delícia Deep Mary Diz aí como que eu te chamo melhor Que tá Deep Mary Gostei Mary Então olha só Cara O cafezinho Tá bom Esse cafezinho Me deixou ligadaço aqui Quem sabe Um narrador Então Narrador de outros Narrador da consciência Pode ser Vamos narrar os gols Da consciência E aí então Maravilha Fica aí Que daí você vai conhecer Os processos de AXE Já já Vamos começar a falar sobre eles Tamine Tamine Tá faltando dois Para fechar Dez Mas vamos lá Tamine Entra aí Que daqui a pouco É com teu risco E a galera vem Manda aí Pra eu te chamar Tô chamando Tamine Beleza Fica aí gente Não perde isso agora Porque atenção Atenção Entrando Tamine 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 Foi Estão aguardando Tamine chegar Tá chegando Maria Lindsley Maria Ângela E aí Tu sua Pau Na piscina Fechou dez Rio de Janeiro Hello meu povo Dinha Tu falou Levei a férias Com a piscina Não tem problema Até porque Divas não bebem Degustam Que delícia Na piscina Quantos graus Tá aí Também Qual a temperatura Aí fala Qual a temperatura Que tá aí no Rio Não sei não Mas deve estar Perto de 40 Eu não vejo Temperatura Menino Tá muito quente Eu falei Eu não aguento É sábado Na gente Sábado Já que vocês Estou Foi mais O sábado Tem que rolar Então Gente Olha Uma delícia Estar participando Desse projeto Com esses meus amigos Maravilhosos Essas consciências Incríveis Do Do planeta Né E assim Foi muito divertido Porque a gente Sempre tava falando Tava eu a Sônia E o Dino Falando assim Pô Vamos tomar um chopp Que é pra gente Organizar o workshop Vamos tomar um chopp Vamos fazer isso Que é pra organizar Não era Dino Assim Pra organizar o workshop Não sei o que Aí o Dino Falou assim Pô Daqui a pouco Isso vai virar um workshop E realmente Virou Gente Mas assim Não é um nome muito bom Eu acho que um nome É muito bom É muito maravilhoso Tá dando delay A gente já leva Pro alto astral Assim Que não tem como A pessoa me dar uma risadinha Que porra Terminei Terminei Tá dando delay Paixão Acho um ponto É que tá dando delay Tá Como é que tá Pra galera Tá ouvindo bem Aí você Vocês estão ouvindo bem Gente Quem tiver ouvindo bem Diz eu No chat Ó Vai Segue lá Dá um delay sim Porque muita gente Ao mesmo tempo Ainda mais nessa época De coronavirus Né Que tá todo mundo Em casa Na internet Gente Vai ver a Globo Nesse momento Entendeu Fica aqui Quem quer Entendeu Que pra minha live Nunca vai Gente Pra nossa live Né Ó Chico Tá ouvindo bem Ó Beleza Ah Então Vamos continuar Gente Manda bala Manda bala Aí Abriu Melhorou Pode melhorar Vai virar um workshop Eu falei Vocês gostaram do nome Expandir pra todo mundo Foi incrível E a gente falou assim Gente Por que a gente não cria O happy hour Dentro do coronavírus Tá todo mundo querendo beber Tá todo mundo querendo se divertir Não pode sair de casa Só que é um happy hour Né Que amplia Né Os horizontes É o happy hour Né Que vai te ampliar Que vai te ensinar Uma porção de coisa Que você vai vir aqui Vai brincar com a gente Vai se divertir com a gente Porque isso gente É vibrar na alegria É isso que cria Né Fora os podpock da vida E eu vou ensinar Gente Vocês aí tem dificuldade De fazer pergunta Porque eu assim No início Tinha muita dificuldade De fazer pergunta Quem é do Access aí Fala aí No comentário Então tem uma galera Que não é ainda Sabe Também Isso é muito bom Sabe Isso é muito legal Mas olha só Essa é a principal ferramenta Do Access É uma das principais ferramentas Tanto que muita gente Está É O Access não fala Manifestar Né O Access fala Atualizar Porque nós já somos seres Plenos e infinitos Então tem muita gente Que está Atualizando a possibilidade De estar fazendo Tanto o curso do Access Quanto outras coisas Na sua vida Com perguntas Que elas estão aprendendo Pelas lives Por aí Né De várias pessoas Incríveis Né Que se prestam a isso Né Que são Aí os nossos maestros Os nossos CFs Né Mas só que Assim No início Eu tinha muita dificuldade De fazer pergunta E às vezes travava Eu falo assim Caraca Como é que faz Como é que trava Gente Aí eu vou te dizer Que tu tem que ser Tinhoso Mas aí eu quero ver Agora com o meu amigo Dino Qual é o cronograma Né Porque é melhor Eles falarem primeiro Depois eu volto E falo isso Não sei Como é que você vai fazer Mas aí eu vou ensinar Para destravar Eu vou ensinar Algumas técnicas Que é bem legal Para destravar Show Maravilha Coisa boa Olha só A Tamine aí Deixa eu falar para vocês A Tamine é nossa anfitriã Lá no Rio de Janeiro Estou com uma classe Para andar lá no Rio de Janeiro E aí a Tamine está Vindo junto aí Colando junto Sensacional Uma energia deliciosa E essa energia aí Então Hoje nós vamos falar De perguntas Na próxima sexta-feira Aí então Já Oficialmente inaugurado Já Durante a semana Nós vamos passando para vocês O que vai vir Como que vai ser Certo Então vou largar tudo agora Tá legal Então vou te largar tudo agora Mas hoje vamos falar de perguntas E a semana que vem Tem bastante coisa Gente vai vir coisas assim Eu vou ensinar vocês A fazer Eu aqui o Dino Vai passar As esferas quânticas Ensinar você a fazer Puxões de energia Para dinheiro Para relacionamento Para Dinheiro e relacionamento Para saúde Para Várias coisas Você vai aprender A fazer as suas esferas As suas esferas quânticas Para quando Já Estar preparada Fiatíssimo Aí para Quando já sair da quarentena Para sair a criar Então todas essas coisas Vão vindo Cada um de nós Vai trazer contribuição A Tamine vai trazer As contribuições Ela A Sônia Detone Eu já vou chamar A Sônia Detone Vou chamar agora A Sônia A Sônia Para falar Aí Sônia Lá de Atibaia Sônia Fica atento aí Que eu estou te chamando Beijo querida Já voltamos com você Aí Tchau 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 Fica aí Chama a tua galera Vai chamando aí Vai passando aí Do lado tem a setinha Vai chamando a galera Convida aí Vamos lá Nesse momento Vamos chamar aqui Sônia Detone Vem Sônia Querida Yes Está lá Está chamando lá Vai lá, gente, põe aí, ó, tem um aviãozinho aí do lado, ó, setinha essa aqui, vai chamando a galera. Oi, gente. Aê, Cônia! Bem! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live, né, nosso primeiro dia aqui. E eu espero ser uma grande contribuição para vocês, né? Eu, como a Tamine disse, eu também no início tive muita dificuldade para fazer perguntas, né? Porque eu já queria logo a resposta, enfim, não vou entrar muito no conteúdo, porque senão eu entrego tudo aqui agora, né? Mas o propósito aqui é a gente fazer as perguntas, empoderar vocês de saberem que vocês podem e conseguem tudo o que vocês querem. Basta acreditar e fazer pergunta, entendeu? Não tem muito o que explicar aqui, é fazer pergunta. Mas a gente vem no passo a passo com vocês, o Dino com a Esfera, a Tamine com todo o conhecimento. Eu estou aqui para contribuir com vocês e com esse planeta maravilhoso. O que mais é possível? Afinal, é um workshop, um shop para nós brincarmos, para nós nos conhecermos, para nós também trazermos aí a nossa energia. E a presença, a tua presença, que é muito importante. Eu estou muito feliz contigo aqui na live. É muito gostoso isso, porque a tua presença é que traz a nossa energia. Que traz a energia de receber para nós e a gratidão que você expressa ao estar aqui conosco. Especialmente, particularmente, neste momento tão gostoso, tão delicioso, de tanta contribuição. Saindo daquela matrix do que está aí, daquelas conexões, sabe? Que estão levando para as polaridades que a galera... Percebe? Percebe? Olha só as perguntas, né? Percebe você que tem uma coisa que fica sempre puxando, puxando, puxando e agora está puxando com mais intensidade. Sabe aquela realidade que é te manter aí trancado, seguro, sabe? Na polaridade, na discussão, na briga, na coisa, que não traz contribuição nenhuma. Então, nós viemos aqui, sabe? Eu sempre que abro lá o programa Esfera Quântica, para você que não conhece ainda. Esfera Quântica, põe lá no YouTube. Já tem lá cerca de 130 vídeos com todas as ferramentas. Que agora eu vou passar aqui direto para você, nessas lives, nesses workshops, nesses raps da alegria, os raps da consciência, as happy hours da consciência, onde nós vamos levar... Mauro Debice, meu irmão querido, chegou aí, maravilha! E aí, assim, nós vamos levar para vocês todas as ferramentas, com muito amor, com muita entrega, sabe? Para você também ser um expansor, para você também alimentar aí as suas baterias, para você ser esse gerador de energia, dessa energia costosa, essa energia leve, expande, que te leva para um espaço de total facilidade, alegria e glória. Quando eu abro o programa Esfera Quântica, eu sempre me apresento lá, né? Eu digo, eu estou aqui nos estúdios do canal, aqui são os estúdios do canal Esfera Quântica, aqui no alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. E eu sou Dino Veiga e ajudo as pessoas a criarem uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria e glória, gente, é o mantra do Axis Consciousness. Todos nós, os quatro aqui, quando você estiver conosco aqui, nós vamos estar facilitando, transmitindo, passando para você as ferramentas de Axis Consciousness, as ferramentas de acesso à consciência. Quem não é do Axis aí, meu brilhante irmão, grande Mauro, maravilha. E vai falando, vai botando aí que eu vou falando e vou ali, vou, sabe? Vamos junto. Tem que ser leve, tem que ser divertido como uma verdadeira rap. Nós estamos sentados num rico barro da consciência e nesse barro da consciência vocês se servem com essas ferramentas, com esses fitudes maravilhosos, com esses fitudes gostosíssimos da consciência. Esses fitudes que vão te levar e vão te tirar, gente, o mais gostoso de tudo isso, sabe? De trazer todas essas coisas. E esse projeto que está aí, que está criado, já está no ar. E agora nós vamos, todas as sextas-feiras, trazer para você. Mas, olha só, a contribuição, qual a contribuição, sabe? De tirar você da polaridade, sair do trauma e drama, da vitimização, da coisa pensada, daquela coisa que, sabe, que não traz nenhuma contribuição. Pelo contrário, vai deixando você... Sabe areia movediça? Se você se mexer em terra mais, não dá nem para respirar direito, bicho. Senão tu afunda mais, mais e mais. E aí tem aí, nessa realidade, está tendo nesse momento uma areia movediça que está te sugando, que está te puxando lá para baixo. Aí o convite é, nós vamos te dar as ferramentas com todo o tesão, com toda a dedicação nossa, de cada um de nós, com todos os estudos que nós temos aí, já de tempos dentro do AXIS, sabe? E para que você saia, tire toda essa areia, toda essa coisa, e saia desse espaço da polaridade e venha para quatro coisas fundamentais, quatro coisas de... Que assim, ó, gente, é onde esse espaço, sabe? É esse espaço que eu quero convidar você para vir conosco, que é saber, ser, perceber e receber. Saber, ser, perceber e receber. Saber o que você já sabe, porque você sabe tudo. Você é um ser infinito. Meu amigo, minha amiga, você é um ser infinito, um ser que já vem com tudo. Você sabe tudo, sabe? A única coisa que aconteceu durante esse percurso é que você foi sendo implantado com implantes distratores, com implantes deliciososinhos, queridinhos, que foram sendo colocadinhos aqui desde criancinha, certo? E desde hoje. Mas agora, então, tem assim umas usinas de implantes para tirar você da conexão do ser você. E aí, quando você recebe esses implantes e sai desse espaço, você deixa de ser o ser maravilhoso, esse ser gigantesco que você é, esse ser poderoso, esse ser que cria. Então, perceber, sabe? O saber. Saber você sabe de tudo. Você é um ser infinito que sabe de tudo. Não é a primeira vez que você está aqui nesse planetinha gostoso e está aí, sabe, sabendo de tudo. E o Axis, essas ferramentas que nós vamos trazer, vai empoderar você a saber o que sabe. Isso. Você buscar a consciência. Quando nós falamos de acessar a consciência, é exatamente isso. É acessar a consciência do saber que você sabe, é empoderar você. Axis faz isso. Empodera você a saber o que sabe. Então, saber, ser, 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 ser. Quando você deixa de ser o ser, que você é esse ser infinito, você vai para a anticonsciência. Você vai para a inconsciência. Você vira um robozinho. Você vai para o automático, para o piloto automático e que não contribui em nada. Você deixa de ser. Sabe aí? Sabe no automático aquela coisa? Anda que nem um robozinho. Vai nessa aí. Por quê? Porque está na Matrix. Certo? Então, perceber, saber. Saber, perceber e perceber. O que é perceber, saber, ser? Saber e ser. Já falei. Perceber. É ter a percepção aguçada. De perceber todas as coisas, todas as energias, tudo que está à sua volta, tudo que você é, tudo que está dentro de você, tudo do seu corpo, do ser infinito, do ser maravilhoso que você é. Então, perceber, perceber as energias, brincar com as energias, porque tudo é fibração, tudo é frequência vibracional e já vou falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Vamos esgotando aqui. Perceber, saber, ser e receber. Receber é uma coisa deliciosa. A verdade, receber é uma coisa assim, mas eu recebo. Recebe? Verdade que você recebe? É verdade. E aí, assim, quando você está naquele espaço, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho... Aí está me faltando isso. Aí eu não consigo um namorado que eu queria. Pô, eu gosto daquele gato lá, o gato não me dá bola, o gato só vem, não sei o quê, papapai, papapai. Aí você não está recebendo. Você não recebe. Quando o universo me traz as coisas, aí você está ali, está lidando, sabe? Está trazendo. Você pediu coisas e aí não recebe. E não recebe. Um dos exemplos que eu gosto de dar, que é delicioso, assim, a festinha de aniversário. Essa da festinha de aniversário, eu acho um histórico, é o seguinte, olha só como que é. Lembra? Quando você era pequeno, que você recebia os presentes, mamãe disse, ai, meu filho, olha só. Daí você começa a dizer, ai, não precisava te incomodar. Ai, que é isso? Ai, gastou tanto, uma coisa tão cara, não precisava. Quem já não, né? Quem já não? Quem já não fez isso, sabe? E assim, isso, você fala daqui para fora, é claro que você quer, mas você verbalizou, você botou em palavras, você mandou a energia do não receber. O não receber anda de mão dadas com o não merecer. O não merecer é uma das coisas, assim, mais interessantes que tem, que te impede do receber. Fabrício, bem-vindo. Que te impede do receber. Porque quando você não recebe, está junto, agregado a isso, o não merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço. Aliás, tem gente, eu não mereço tanto. Uau, como assim, cara pálida, eu não mereço tanto. Ué, que é isso? Bom, então assim, perceber, saber, ser e receber. Quando você está no espaço de perceber, saber, ser e receber, magicamente, você saiu da polaridade. Você saiu do certo, do errado, do isso é lindo, do isso é feio, do sexo, do sexo, de todas essas polaridades, sabe? que você vive nessa dualidade, que é, é dessa realidade, está tudo bem, sabe? Só que o convite é, nesses workshops, nós vamos constantemente trazer para vocês, esses shops de consciência, shops da consciência, adorei isso, para você ir para esse espaço do perceber, saber, ser e receber. Porque quando você está no espaço de perceber, saber, ser e receber, você está saindo do pensamento, sentimento, emoção, trauma e cama, pensamentos, sabe? Aqueles pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas pesadas, sabe? Aquela coisa, blá, 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 que está aqui, blá, 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 sabe? E muito doido isso, sabe? Então pensamentos, pensamentos, sentimentos, sentimentos de tristeza, sentimentos de terror, de medo agora, então, nossa senhora, esses sentimentos estão aí a milhão. Então, pensamentos, sentimentos, emoções, aquelas emoções, sabe? Todas as emoções, sabe? Então, pensamentos de novo, pensamentos, sentimentos, emoções, trauma e drama, trauma e drama, então, olha como está a coisa. E aí, todas aquelas crenças limitantes, todos esses pensamentos, sentimentos, trauma e drama, emoção, eles te criam, você começa a criar na sua linda cabecinha, no seu lindo coquinho, você começa a criar crenças limitantes, interessantes pontos de vista, que vão começar a criar a sua realidade. Porque assim, nós no AXE falamos que suas crenças, elas criam suas realidades, ela cria a sua realidade, seus pontos de vista criam a sua realidade, não é a sua realidade que cria os seus pontos de vista, percebe? É sutil isso, mas olha, vou repetir, seus pontos de vista criam a sua realidade, não é a sua realidade que cria os seus pontos de vista. a live vai ficar gravada por quanto tempo? Amada, então, eu vou baixar ela aqui, eu não sei salvar, olha que lindo isso, até quero aprender, me fala aí, eu não sei salvar ela, salvar aqui no Insta, depois passar e coisa, eu sei que a Tamini faz isso, sabe fazer, porque eu estou fazendo no meu Insta, mas ele vai ficar no timeline mesmo, no timeline não, como é que a gente fala mesmo? No Stories, vai ficar no Stories 24 horas, então, até amanhã, às quatro da tarde, vai estar por aí sim, Mari, fica mais um pouquinho, Mari, não sei quanto tempo eu estou aí, me avisa aí gente, 24 horas vai ficar, fala quanto tempo eu estou, que eu estou sem relógio aqui, estou sem tempo, sem forma estrutura, mas vamos lá, vamos lá, avançando mais um pouquinho, estava falando aí então, do trauma, drama, todas essas coisas, então, os seus pontos de mexam, me chama, que eu explico como salvar, beleza, olha aí a Denise, bem-vinda, será por 24 horas, sim, maravilha, maravilha, gratidão querida, segura mais um pouquinho, quanto tempo eu estou aí, alguém diz para mim aí, por favor, olha só, lá diz, olha só, daí o que que acontece, voltando, os seus pontos de vista, que criam sua realidade, então, se você tem os pontos de vista, por exemplo, que esse rico bichinho, vai te pegar, o que que vai acontecer, você vai criar essa realidade, o bichinho vai te pegar, eu não tenho falado o nome do bichinho assim, eu não estou dando muita importância mais para o bichinho, sabe, o bichinho já me criou hábitos maravilhosos, sabe, de botar máscara, quando sai, hoje eu saí, eu super tive que ir de máscara, me criou o hábito, de usar álcool gel, já estou quase passando do biscoito, para ver se é uma geleia gostosa, dia que se der mais de uma hora, inicia um novo ao vivo, ah, maravilha, 38 minutos no show de bola, como pode melhorar, e aí, se você entrou às 16, você tem mais 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos para criar, 20 minutos conectado com o Láxias Conscious, e mexendo nessa energia deliciosa, vamos lá, vamos puxando mais energia, mais, 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 faz um, dois, três, junto comigo aí, gente, ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ah, isso que eu fiz agora, Gladys, e quem não é do Láxias, esse um, dois, três é mágico, esse um, dois, três é energia de contribuição, você faz assim, um, dois, três, um, dois, três, e está mandando energia, um, dois, três, energia de contribuição para a terra, energia de contribuição para energizar, trazer mais saúde, disso aí, um, dois, três, um, dois, três, e aí você traz energia, e outra coisa bacana desse um, dois, três, sabe o que é? É a seguinte, ele também destrói e descria aquelas coisas, aquelas coisinhas que não estão muito legais, que não são muito, sabe? Aí faz e vai dissipando, e aí energia de contribuição de saúde, sabe? De mandar agora um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três para todos os agentes de saúde que estão nesse momento lá nos hospitais, na guerra, na frente, lá na trincheira, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três para todos os médicos, todos os auxiliares de limpeza, se você se lembra dos auxiliares de limpeza, sabe que estão lá, vamos lá, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, energia de contribuição para a terra, um, dois, três, olha que lindo isso, sabe? E aí você começa a puxar as energias, você começa a empurrar, vê como fica mais neve, olha só, eu comentava, o enunciado é maravilhoso, olha aí como é lindo isso, começa a mexer, meu pai, coisa linda, ui, como posso ter mais disso, e é assim gente, sabe? Olha só, só de fazer um, dois, três, como já mudou a energia da live, você viu, já estão aí numa alegria, sabe? Que não é etílica, mas ela é de consciência, você traz isso para você, você começa, e você começa a ser assim, isso é muito legal, você começa a ser, a contagiar as pessoas, as pessoas chegam perto de ti, olha só a alegria desse cara, olha só, que alegria, uau, quero estar com ela, sabe? Quero curtir com ela, alguém comentou o meu vídeo lá, maravilha, adoro o enunciado de axis, sim, o enunciado do aclarador, coisa bem linda, fazer os podpock dele, podpock aí, para tudo que não seja contribuição, mas tudo é contribuição, é só um interessante ponto de vista, é só um interessante ponto de vista, é esta ferramenta do interessante ponto de vista, é uma ferramenta, assim ó, que neste momento, ainda bem que não gasta, né? Nossa, isso é muito bom, pelo contrário, quanto você mais usa, mais forte vai ficando, melhor ela vai sendo, que é tudo interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, brinca com isso, você que não é do axis, aí ó, começa a brincar, sabe? Lá diz, olha só que lindo isso, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, o que vai acontecer quando você começa a falar interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, você não entra, não alinha, não concorda, não reage, não resiste, há aqueles comentários, que estão lotando os nossos Facebooks, os nossos grupitos lá do WhatsApp, que vem, e pá, e senta o sarrafo aqui, senta o sarrafo, é de um lado e do outro, sempre de um lado e do outro, porque é polaridade, né? É tudo polaridade, e aí assim, é que nem pilhas, lado positivo e lado negativo, lado positivo e lado negativo, é, 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 aí é só ficar no interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, muitas vezes eu quando comecei, conheci essa ferramenta, eu ficava assim, ah tá, então eu vou ficar um alienado, eu não vou manifestar o que eu penso, eu não vou mostrar para as pessoas que eu sei, porque eu sei, eu sei, olha, imagina, tanto que eu estudei, eu tenho pós-graduação, cara, fiz pós-graduação na URGS em Direito, porra, eu sei, velho, sabe, eu sou um homem experiente, tenho quase 60 anos, porra, sou o dono da verdade, eu é que sei, verdade, verdade, o que que você faz quando, além de pegar, ficar rebatendo, discutindo e não entrando, interessante o ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, verdade, ai que chum, escreveu aí, maravilha, e que contribuição, porque aí o que que acontece, gente, qual que é, qual, a verdade que você precisa ficar, provando a sua verdade, verdade que você precisa ficar ali, discutindo para mostrar para os outros, qual a necessidade que você tem de mostrar que você está certo, hein, a quem importa saber se você está certo, se você está errado, percebe que é uma coisa que é só sua, que não vai mudar nada, aliás, essas grandes, enormes discussões, tão filosóficas, que surgem nesse momento, percebe que não leva lugar nenhum, pelo contrário, é uma coisa que fica se retroalimentando do ódio, se fica se retroalimentando da raiva, se retroalimentando, é família brigando, é amigo brigando, amizade sendo desfeita, por pontos de vista interessantes pontos de vista, interessantes pontos de vista, sim, interessante ponto de vista, deixa eu ler um pouquinho aqui, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, nenhuma necessidade, verdade, não tem, sabe, nada, pura perda de tempo, verdade, sabe, quer ver, olha como que é isso, e é só uma escolha, então, assim, perguntas, 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 por que perguntas? No AXE, nós somos perguntas, nós somos perguntas, sempre na pergunta, perguntas maravilhosas, quer ver umas duas, assim, espetaculares, que eu uso direto, 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 assim, o que mais é possível, como pode melhorar? Como pode melhorar isso? O que mais é possível? Agora, esse, a quarentena, agora, eu estou aqui, estou aqui no meu apartamento, sozinho, com o meu gatinho, e agora, como pode melhorar isso? O que mais é possível, que eu ainda não considerei? E aí, no que mais é possível, que eu ainda não considerei? Olha o alarme, me avisando do chá da 5, tem o chá da 5 lá, no Face, vamos ver o que vai rolar, se vai rolar, ou não, acho que sim, daqui a pouco, eu chamo vocês lá para o Face, estamos no embalo, vamos embora, cumprir lá com aquela galera, que fica me apartando, cinco horas lá no Face, então, gente, olha só, que mais é possível, como pode melhorar? Aí, eu estou aqui, porra, cara, mas eu estou trancado dentro do apartamento, Dino, eu não posso sair, Dino, então, faz a pergunta aí, como pode melhorar isso? O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, mudaria tudo agora? E aí, perceba, perceba, depois deixa nos comentários aí, depois deixa nos comentários aí para nós ver o que que vem, qual a energia que vem para você, porque, gente, olha só, quando você faz essas perguntas, essas duas perguntas mágicas, sabe, uma das ferramentas mais gostosas, Max, o que mais é possível, como pode melhorar? Gente, assim, sua mente vai querer dar a resposta, tá, mas olha, não vai atrás dela não, que ela é sacana, a mente não sabe, a mente não sabe as respostas, porque se soubesse, você não passaria os perrengues que já passou na vida, você não estaria com, sabe, com aquele sócio que sacanhou, com aquela relação, aquela rampa que tomou, isso aí meu irmão, eu andei brigando com amigos por política, no fim parei de brigar, para manter as amizades, é isso aí Mauro, Mauro, e assim, perceba, olha que lindo isso aí, isso que eu gosto, 110% correto, legal, levar isso para tudo, verdade Dudu, tá aí Dudu, olha o nosso irmão Mauro junto aí, gente, porque é isso aí, como disse o Mauro aqui, se o Mauro já conhecesse essa ferramenta do interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, não brigava, você não briga mais com ninguém, e um detalhe, gente, quando eu soube, eu estava falando ali, quando eu soube disso, quando eu conheci, o interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, eu ficava assim, tá, mas aí eu vou ficar alienado, vou ficar ouvindo bomba dos outros, vou ficar recebendo, sabe que isso não aconteceu mais, que é tudo interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e sobretudo neste momento, momento dessa quarentena aí, mais do que nunca, cara, fica assim, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, além de, além de tudo isso, de você não alinhar, e confortar, nem reagir, resistir com o ponto de vista, tudo isso, certo, você começa a mudar os seus pontos de vista, aqueles pontos de vista, que estão criando a sua realidade, ah, mas eu estou sem dinheiro, eu não sei como é que eu vou criar dinheiro agora, pelo amor de Deus, eu estou na quarentena, e agora, meu Deus do céu, eu estou afastado do trabalho, não estou produzindo, não estou vendendo, não estou, vá o Mauro ali, coitadinho do Mauro, meu Deus do céu, o Mauro tem a gráfica lá, a gráfica não está andando, como que eu vou fazer, e agora, cara, vá, blá, 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 gente, é tudo interessante ponto de vista, certo, é tudo interessante ponto de vista, e tudo aquilo que você dá o foco, tudo aquilo que você dá atenção, você vai colapsar, você vai fazer e criar, o quê? Mais daquilo, simples assim, e aí, quando você vai para a pergunta do, que mais é possível, como pode melhorar, perceba a energia que vem nisso, essa energia é que vai te trazer para o espaço de criação, e você vai começar a criar, você vai começar a criar, você vai começar a perceber, as perguntas são mágicas que abrem a consciência e expandem para caramba, isso mesmo, Luciana, porque assim, aí você começa a perceber essa energia e começa a criar, começa a vir insights, começa a vir coisas assim, deliciosas, e você vai para o espaço de criação, você vai começar a movimentar a energia, sabe, essa energia que vai te tirar lá da areia movediça, daquela areia que eu falei há pouco, sabe, que está te trancando, e que quanto mais você te mexer mais, você afunda nela, então, reverte isso, sabe, pega essas ferramentas que a gente está passando, olha as ferramentas que eu já passei para você hoje aqui, sabe, das perguntas, o que mais é possível, como pode melhorar, outra ferramenta, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, outra percepção bacana, olha só, já são quatro, é sair da polaridade, da polaridade, sabe, do pensamento, sentimento, emoção, trauma e drama, sexo, não sexo, todas essas coisas, e para as quatro coisas mágicas, perceber, saber, ser e receber, essa é a contribuição de hoje, da inauguração aqui, do workshop, a Sônia, para dar o seu beijo aí para a galera, era, a Tamine vai ficar por último, com aquele batom gostoso, lá na piscina, no Rio de Janeiro, coisa linda, fica aí para ver a despedida da galera, Sônia, Sônia Detone, a Sônia Detone, com aquele sorriso, cândido, puro, delicioso, com aquele sorrisão, de Sônia Detone, entrando aí, para dar o beijo, de tchau, tchau, e fazer os convites dela, atenção, entrou Sônia Detone, tá lá, então, Dino, amei tudo, tá, parabéns, ficou maravilhoso, aí tudo que você falou, faz todo sentido, e bora lá galera, vem para o nosso time, que vocês vão aprender muito, tá, só contribuição aqui da gente, toda sexta-feira, ainda não definido o horário, mas assim que definimos, a gente já começa a divulgar novamente, pelo Facebook, nas lives do Dino, e como pode melhorar, e... A sensação, gratidão, amada, seguimos, yes, e agora vamos, tchau, tchau, saindo a Sônia, vai entrar agora, te prepara, porque ela está na beira da piscina, uau, agora o bicho vai pegar, meu Deus, te prepara, cara é sacada, é porrada, essa é foda, olha o tsunami que vai entrar agora, aí ó, ignorando aqui, olha só, falta cinco minutos, gente, temos mais cinco minutos, já, vai sair daqui, vai para lá, para o Facebook, vai ser doente, de ir na piscina, sereia, basicamente, dá tempo de explicar quando é que trava, não, né, ou deixa para uma próxima live, fala aí, como que faz, é só baixar, ele vai perguntar para o... Então, gente, três macetes rápidos, porque eu travava para cacete no início, eu me esquecia como fazer perguntas, lindamente, então, uma coisa que eu pensava para mim, eu preciso vibrar na alegria, porque a alegria cria tudo, então, eu só fazia, eu não lembrava de perguntar nada, de como fazer perguntas, eu falei, fudeu, como é que eu tenho que ver mais live, tenho que estudar mais, ler apostilas dez vezes, para entender isso, então, eu falava assim, universo, como eu posso ser mais feliz hoje? Universo, como eu posso ter mais alegria hoje, com facilidade? Outro macete, a palavra facilidade, todas as perguntas que você fizeram, você bote facilidade no final, porque as coisas vão vir para você com facilidade, porque não quer dizer que se você perguntar de outra forma, que as coisas não vão vir, vão vir, mas talvez não venham com facilidade, vir com facilidade é um grande truco. Outra coisa que você tem que perceber, às vezes você trava, e o problema está, porque você tem ponto de vista, então, você pergunta assim, você está vendo esse porra, não vem, já perguntei dez vezes, o universo não me mandou, não sei o quê, então você fala assim, universo, me mostra com facilidade, o que tem por trás disso agora, o que tem por trás dessa situação, e o universo vai te mostrar o que tem por trás, e você limpa, faz o spot talk. Yes! É bom para caramba. Beleza, amor, estamos encerrando, então. às vezes o universo te mostrou o que veio por trás daquela situação, mas você ainda não acreditou, fala, porra, eu não consigo ver a coisa positiva nisso aqui, já limpei, já está cagada, né? então você vira para o universo e fala assim, universo, qual o presente que tem aqui, porque sempre é um presente, é um ensinamento, é uma coisa positiva que aquilo ali vai virar para a gente, é um ensinamento, todo mundo é contribuição, por mais que você não acredite, você fala assim, cara, aquele cara é filho da puta, não sei o quê, não, foi contribuição, foi o que você vibrou, foi o que você escolheu, e ele está sendo uma contribuição, para você aprender com ele de alguma forma, qual é o presente que está escondido aqui, que eu não vi, me mostra isso com facilidade, você vai descobrir o lado positivo daquilo, então espero ter ajudado vocês, espero que vocês venham com a gente, tomar a gente esses choppings da Consciência, porque bebê sozinho é chato, vem para a nossa happy hour da Consciência, que é a melhor happy hour. Um beijo e gratidão, fica aí.